Bem-vindos ao canal, você está no Luquinhas Games, o seu canal de edição e criação de jogadores. E no vídeo de hoje vamos fazer o Gonzalo Carneiro. Lembrando que o Carneiro não está no game, então no caso vocês vão ter que começar do zero ali, criar jogador, depois transferir para o São Paulo e editá-lo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e acompanhe agora a edição de mais um jogador realista. Então galera, eu coloquei esses atributos, se vocês quiserem servir, vocês podem deixar também. Como não sei o quão bom ele é, eu deixei esses status aqui e acredito que esteja próximo disso. Vamos agora para a melhor parte, a parte da edição da face dele. Música 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 Agora vem a parte do físico do Carneiro. Música 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 E essa foi mais uma edição, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você gostou, deixe aquele seu like, compartilhe com seus amigos, não esquece de acionar o sininho. Até o próximo vídeo, valeu! Música